DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE NOVA ORLEANÇA 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 Viu um homem entrar aqui há uns 10 minutos com o carrinho de bebê? Ah, sim. Deixe-me ver. Acho que foi o Sr. Blue. Ele está lá em cima. Muito obrigado. Jeff, o que aconteceu com o carrinho? É melhor vestir alguma coisa. A polícia está chegando. A polícia? É, polícia, distintivo, uniforme azul. Por quê? Policiais? Jeff Blue? Eu mesmo, sim. Tenente Theodore Sawyer, da polícia de NOVA ORLEANÇA Esse é o detetive Sargento Halsey. É Halsey. S e Y. Não é S e Y. Podemos entrar? Claro que sim, Ted. É um prazer. Eu sempre fui um grande admirador da polícia de NOVA ORLEANÇA A propósito, como vai Clay Shaw? Muito engraçado. Ah, essa é a minha esposa, Jane. Boa noite. Jane, este é o Tenente Sawyer. Tenente? Como vai, Sra. Blue? Sargento. Como vai? Desculpem eu estar de hobby, mas eu estava realmente esperando a polícia a esta hora. Por favor, sentem-se. Desculpe, senhora. Estamos trabalhando disfarçados em uma série de assaltos a turistas. Um disfarce de Tenente? Achei que eles teriam alguma coisa mais importante para o senhor. Bom, com o petróleo falindo, o turismo é o maior negócio do momento. E ter pessoas sendo esfaqueadas na front carter irrita profundamente a comissão de turismo. Houve uma tentativa de assalto esta noite a meio quarteirão daqui. É mesmo? A vítima fugiu. Que ótimo. O senhor não sabe nada a respeito. Não. O senhor combina com a descrição da vítima um homem com um carrinho de bebê. E uma mendiga disse que viu o homem entrando neste hotel. E o recepcionista disse que este homem era o senhor. Bom, isso diminuía as possibilidades, não é? Sr. Blue, esteve envolvido numa tentativa de assalto esta noite? Não, Ted, acho que não. O senhor se importaria de me chamar de Tenente? Sra. Blue, poderia comentar a respeito? Não neste exato momento.